E aí galera, aqui quem fala é o Cauê E aqui é o Ângelo Mais um vídeo pra vocês hoje O vídeo vai ser Kiss Gamer Uhul E hoje o Kiss Gamer aqui a gente tá com essa participação Linda, maravilhosa De um cara que é muito Fuck yeah Fala aí fã aqui, beleza Fala pessoas, tudo bom Nossa, caramba Essa voz aqui Tô legal Hoje o Fuck yeah vai tá participando do nosso Kiss Gamer E o tema que ele escolheu é Todo mundo odeia o Chris Você odeia o Chris? Não, na verdade eu gosto bastante dele Tenho uma relação muito boa Ah, vocês são amigos? Bem amigos Beleza, vamos começar Silvio Santos Vamos lá Silvio Santos A musiquinha do Silvio Santos Voltamos Então galera, vamos começar aqui o Kiss Gamer Mais um Kiss Gamer, né Essa aqui, vamos lá Primeira pergunta Fala aí Ângelo Beleza, vamos lá Qual é o nome do bandido que persegue o Chris e que depois é ajudado por ele a voltar pra casa? Hum Como é o nome do bandido que persegue o Chris e que depois é ajudado por ele a voltar pra escola Pra escola? É É O Chris ajuda esse cara a voltar pra escola Nossa, cara, me fugiu da cabeça, cara Ó Não, eu lembro, eu lembro Nossa Dez segundos Dez segundos Quando ele entra para o time de luta Time de luta? Sim Nossa Tem um apelido que eles botam nele Que é Dez Oito Cinco É, já, nossa, tá no Eu tô brindando aqui Tô contando precisamente Quatro Três Dois Ah, cara Putz, velho Era Peste Negra, velho Ah, verdade Peste Negra Eu lembro até hoje, velho É que ele tem tanto apelido que eu nem lembrei desse Aham, é verdade Beleza Aí, tá bom Vamos recuperar Não, eu tô lembrando dos apelidos, tá ligado É Escuro, é Café, tá ligado Graxa Como que é? Sola de sapato Macaco Chimpanzé Não, beleza Vamos à terceira pergunta Terceira pergunta Que nome é colocado embaixo da foto do Chris No álbum de alunos da Corleone? Mentiroso Caraca 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 Rápido É Sua 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 Quarta Quarta pergunta, hein Vamos lá, quarta Fala aí, Ângelo Beleza Quarta pergunta Onde Chris De quatro De quatro Acertou três, né Agora tem a quinta Daí é só É o nome mesmo Caraca Foi na série do Chris que aconteceu isso, tá Não tem nada a ver com a gente Sexta pergunta Sete Seis Cinco Quatro A Sasha A Sasha Ah, não Você errou, velho Eu não acredito A Sasha A Sasha A Sasha foi a primeira que ele gostou Não foi Não, na verdade é Tasha É Tasha Tasha Não Sério Era Tasha Tasha, mano Misourinho Já chamou o nome da filha Da Xuxa, cara Pode ser Nossa, cara Caraca Caramba, velho Essa se foi bem Eu esqueço, mano Não, na verdade Eu não esqueci Tipo, sei lá Confio Eu tô ligado Dá um branco É a pressão É a pressão É a pressão Muita pressão Muita pressão, cara Mas agora Essa é a última pergunta Já Vamos ver se você acerta Essa daí Vamos ver No momento eu não ficar No branco, né É, pra não ficar Né, uma coisa Né, coitada É o seguinte Essa última questão É o seguinte É tipo o Silvio Santos, né A gente copia tudo No Silvio Santos A gente Ui Ui A gente vai pegar Essa pergunta que vale mais Do que barra de ouro Não, vale mais Com certeza, velho Vale mais que mil barra de ouro Essa pergunta Ô, Val Ó Val A gente vai dar três palavras E você tem que adivinhar A pessoa A pessoa Uma pessoa Pode ser qualquer pessoa A gente vai te dar três dicas, beleza? Três dicas Você tem que adivinhar qual é a pessoa Beleza? Vamos lá Primeira dica Cada dica um chute, hein É É, cada dica um chute Primeira dica Ó, grave bem Herói Herói Você pode chutar Herói Só pode chutar um Herói e Capitão América Capitão América Beleza, beleza Beleza Não, boa, boa Vamos lá Segunda dica Empresa Herói Empresa Empresa Uhum Exato Essa você tem cinco segundos Pra dar um chute Na verdade Ui Não Quatro Hum Dois Não vou, cara Não vou Que vale a pena Eu chutei Ó, agora é a terceira dica Você vai conseguindo Vai Tomara Ó, herói Empresa E Vermelho Calma, pensa bem Empresa Vermelho Pensa bem Antes de você responder Dez Pensa bem Ó Calcula cada um Herói Empresa Empresa Cinco Quatro Vem saber Dez Ah, eu vou chutar Que eu não sei Homem-Aranha Hum, não Putz, cara Quase, velho Caraca Quase sofrer Posso fazer aqui Posso falar Fala, fala, fala É assim, ó Iron Man Putz, eu pensei, mano Pensei, cara Aqui você falou Homem-Aranha Aí eu já fiquei Com gelado aqui É, mano Não, porque, velho Tipo Pensa Herói Ele é um herói, né Claro Empresa Tony Stark Tony Stark Tony Stark, velho E vermelho É a armadura, né É É, não, cara Mas valeu Por você ter participado Velho Eu vou ser muito foda, cara Valeu Você tem alguma Coisa pra falar? Não, eu queria agradecer Vocês serem me chamados E Que Pra todo mundo Dá um like aí E vai pro canal Dele Com certeza, galera Se vocês estão vendo Esse vídeo Por favor Vão lá Se inscrevam no canal Do Fucker Que é muito Foda Mesmo É Fucker, né É Fucker É Fucker, vai lá Se inscreve Dá like Favorito E Tudo E não se esqueçam de Mostrar Pra sua mãe Porque é mais legal Exato Sua mãe vai gostar A mãe que vocês vão gostar Minha mãe gostou Minha também Do vídeo Adorou Do vídeo Ela deu um like Do vídeo Dá um like No vídeo Dá um like Daí o Mark Zero Viu Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Eu te peço Encarecidamente Que você dê um like E um favorito Assim você ajuda Tanto na divulgação Quanto no vídeo, né E muito obrigado, galera Falou Amanhã tem vídeo novo, né Né, Angelinho Exato Falou Até mais, pessoal Tchau, tchau Sensação Uau, 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 uau Uau, uau Velho, você errou a última Caralho Você curtiu, né, velho Você gostou, né Da hora, da hora Muito pressão Muito pressão Não, velho Não, não Como é que ele falou Da mina lá É Sasha Sasha É a filha da Xuxa, né É Vergonha alheia Não, velho Não, velho sehen Transcrição e Legendas por Quintal